Se você for cantador, bote cantiga pra fora Se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Se você for cantador, bote cantiga pra fora Se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Água boa é mineral, cerveja boa é da Brahma Cantou na rádio é programa, chegou dezembro é natal Puleiro baixo é geral, se manifesta em posto Depois de Santana, agosto, televisão é TV Ganhou no jogo é vencer, chorar demais é desgosto Se você for cantador, bote cantiga pra fora E se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Corpo pequeno é canoa, bicho pedoso é tacaca Moeda velha é pataca, lago pequeno é lagoa Dona de casa é patroa, dono de firme é patrão Abelha macho é zangão, morada de inda é tava Fruta preta é que chave, piloto é de avião Se você for cantador, bote cantiga pra fora Se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Mas se você for cantador, bote cantiga pra fora Se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Água boa é mineral, cerveja boa é da Brahma Cantou na rádio é programa, chegou dezembro é natal Poeiro baixo é geral, se manifesta em posto Depois de Santana, agosto, televisão é TV Ganhou no jogo é vencer, chorar demais é desgosto Se você for cantador, bote cantiga pra fora E se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Um bico que é neonão, terra produtiva é boa Chapéu de rei é coroa, gente velha é ancião Brás apagado é carvão, mato que fede é pipi O jogo é antes do imo, seu virgem é danzela Porteira grande é cancela e distância pouca é alí Se você for cantador, bote cantiga pra fora E nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Mas se você for cantador, bote cantiga pra fora E nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Mulher bonita é princesa, país que tem lei é cuba Custo gostoso é de fuga, Ceará é fortaleza Realidade é certeza, pintura se é careta Mala é pequena é maleta, clarear muito é a lua Morada boa é na rua e caminhão grande é carreta Se você for cantador, bote cantiga pra fora E nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Falar bobagem é tolice, quem costura é costureira Pensar na vida é besteira, sorrir bonito é meguice Comer muito é mungulidice, andar de ônus é viagem Falar mal é sacanagem, animal brabo é leão Vento forte é furacão e estrada boa é rodar Mas se você for cantador, bote cantiga pra fora E nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Madeira forte é jucar, bezerro bom é turino Cê diz inquieto é menino, Curitiba é Paraná Fortaleza é Ceará, chuva grossa é pesada Doze de cana é bicada, beijo na boca é amor Suar demais é calor e cinquenta bois é boiada Se você for cantador, bote cantiga pra fora E nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Estupador é tarado, casa grande é casarão Casa de morto é caixão, terra cercada é cercado Se perto é aleijado, chifre em homem é gaia Saia curta é minissaia, curta azeda é um burro Preto em mundo é urubu e banho salgado é de fraca Mas se você for cantador, bote cantiga pra fora E nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Se a criança é inocente, carro de pobre é chevete Paxa boa é 07, ter muita fé é crente Ser muito é decente, cantador que é ligeiro Lutar com espada é guerreiro Cantar com Deus e sacão, cantar em todo setão Porque ele é verdadeiro Se você for cantador, bote cantiga pra fora E se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora E se você for cantador, bote cantiga pra fora Se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Você batou no pandeiro e eu cantei, você cantou E você também agradou e acabamos de versar Poeta que chegou para cantar um pouquinho Devagar, devagarinho, devagarinho, devagar E você passou no caminho do jeito que eu passei Uma lapada eu não dei, também não vi você dar Dá certo que eu não errei, nem lavandeira errou Pronto pra cantar, estou no meu modo popular A gente trabalha no show e cantando diariamente Quando eu passar no batendo e você tá pra me esperar Agora é mais diferente na poesia matuta Que isso faz parte da luta com o pandeiro por ranzar Olha a poesia matuta, ninguém sabe a onda habita Toda cantiga bonita faz prazer nós cantar A gente junta acredita na cultura brasileira É condor e lavandeira na cultura popular E pra comunidade inteira, eu disparo meu fuzinho Que o pessoal do Brasil gosta disso, então me jantar Eu sou poeta varonil, juntamente esse poeta Que só anda linha em reta e agora vai devagar E se eu montar na bicicleta, você monta em motoqueiro Quando eu cantar maneiro, você bota pra quebrar Quando eu ganhar meu dinheiro, contigo eu divido o pão Quando eu pegar meu irmão, você vai me perdoar E quando eu for pra Maranhão, você passa em São Luís Quando eu botar o X, você coloca um agar Quando eu tiver feliz, você não vai ter tristeza Se eu tiver safadeza, você não quer imitar Quando eu falar na natureza, você diz o criador Quando eu esquentar o motor, você vem pra deterrar Quando eu ligar o trator, você liga a sua moto Quando eu tirar uma foto, você vai já revelar Você diz que eu não derroto, tudo que está derrotado Quando eu ficar do seu lado, do meu lado ficará Quando eu ficar deitado, você não deite na cama Que eu só quero a minha dama para me acompanhar E quando eu cantar no programa, você canta na TV Quando eu cantar com você, dá prazer pra se duplar Quando eu ganhar um cachê, a gente logo divide Por isso que já reside na cultura popular No verso você decide, do jeito que eu decidi Quando eu chegar aqui, você dá pra me esperar Quando eu chegar aqui, você vai pro outro lado Quando eu ficar sentado, o infeto não vai ficar E se eu disser que tá comprado, você diz que tá vendido Se eu disser que tá decidido, você não vai mais falar Se eu disser olha o marido, você diz olha a mulher Se eu disser pega o talher, você diz pede o Oscar E se eu disser pega a colher, e a comida tá no prato Quando eu cantar no mato, na cidade vai cantar Quando eu pegar o gato, a rata você não pega Quando você já não nega, eu também não vou negar E quando eu montar na jega, você monta no cavalo Quando eu escutar o galo, a galinha quer trocar Quando eu entrar no embalo, do jeito que você entra Que cantando se concentre, eu tenho que me concentrar E na hora que se concentra, vou cantar a dor de pandeiro Se eu pagar o dinheiro, receba pra eu não pagar Quando eu ficar ligeiro, você vai devagarinho Se arrete no meu caminho, que eu também vou me arretar E se eu pegar seu passarinho, eu prendo na minha gaiola Quando eu chutar a bola, você não vai agarrar Quando eu for pra escola, e virar um bom aluno Lavandeira, eu não lhe fundo, no professor que eu virar E se eu comprar um fit de ônibus, o povo volta e se vaga E não quero que você pague, é aquilo que eu não cobrar E você nunca estraga, a cantoria da gente Tu é bamba, não repito, eu também quero acordar E se eu tomar um aguardeiro, e você toma uma cerveja Quando eu ora na igreja, você diz vamos rezar Quando eu fizer uma peleja, você vê se você briga Quando eu fico é com intriga, você há que discordar E quando eu pegar na barriga, você pega no meu pé Se eu botar que é o R, você diz eu não agarrar Quando eu canto com fé, em Jesus de Abraão Você faz a oração pro nosso pai, Jeová Quando eu pego na sua mão, você pega na minha também Quando eu disser que é do bem, você me quer apoiar Quando eu disser que vou além, você diz que você vai Quando você vê meu pai, aperta a mão do meu chão Se eu disser que você não cai, você me conta e não vira Se eu disser que é mentira, a verdade pode falar Quando eu disser que é vampiro, você diz que é vampiro Quando eu disser que eu atiro, você diz vai adirar Se eu disser que eu mando e giro, você diz que eu giro, eu mando Se eu disser que eu paro, ando, você diz vamos para Se eu disser que eu paro, ando, você diz que ando e para Se eu devo pegar a vara, você diz vora, pega Se eu disser que eu bota a cara, você diz que eu bota a venda Eu preparei a ferramenta pra com você trabalhar A gente canta e se contenta, se contenta a gente canta E o cueta adianta por aqui pra enveredar Se eu disser que é a anda, você diz que é o macaco Se eu disser que é o caçaco, você diz que é o maracajá Mas quando eu disse que é o fraco, você disse que é o forte Quando eu disse que estou com sorte, você disse que estou com azar E ela é a bandeira do norte, em repente você é cantador Tá do lado de condom, para só pra encantar Obrigado ao senhor, eu faço o fechamento Fazendo esse encerramento, desse vídeo, vai sentar E você é o cantador, pode cantar pra fora Se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Você é cantador, pode cantar pra fora Se nunca cantou ditado, vai ter que cantar agora Valeu Brasil, abraço!